Sabe rapaziada, muito boa noite Começando mais um videozinho aqui pra vocês E hoje a gente vai fazer um rolê diferente Tava vendo no Facebook Pacaembu né, normalmente tem encontro de quinta-feira lá né E aí o que acontece Nesse encontro, a rapaziada fica parada lá Troca uma ideia né As motos vem chegando, mostrando e tal E hoje eu fui pesquisar E hoje tinha encontro de moto dois tempos Eu recebi o convite do Balão Balão Tatu Ele falou no grupo lá da rapaziada Quem quer colar né E eu mano, como eu tava de boa Não ia fazer nada em casa hoje Falei véi, vamos colar né Então a gente tá indo lá pro Pacaembu Galera, eu não sei direito Qual que é a entrada Pra chegar lá no Pacaembu Eu tô ligado que eu vou pra lá da Easy Da Easy Team né, e da Easy normal E aí, logo após Eu tenho que virar pra direita Só que eu vou dar uma olhadinha no meu GPS Antes Pra não me perder né O Brunão, o Jubilão BRN96 Ele trabalha de táxi Ele passou lá na frente do Pacaembu Me mandou mensagem Ele falou que tá lotado Tem várias RD e várias DT Então vamos lá filmar um pouquinho pra vocês Certo? Porque eu tô ligado que vocês vão curtir É, eu vou fazer esse vídeo aí Não sei se eu vou fazer ele completo Mas eu vou fazer esse take aqui É, bem editadinho Mostrando as motos né Eu chegando lá no rolê Vamos ver no que vira Certo? Tô indo pra lá Até daqui a pouco rapazes Olha o golzinho Passando no mó Pau É golzinho ou é moto? É moto É thread? Eita Eita Olha o corte Olha o corte Se liga É corte Certeza Olha o golzinho Eita Bicho louco Mano O golzinho Tá vindo no mó Pau aqui Tô com medo Vou encostar aqui Pra direita Eita Eu acho que é o Gui Eu acho que é o Gui Gui 50 Olha Nossa Eita Eita O que que é isso aqui Nossa Eu vou colar Toda quinta-feira Aqui mano Nossa Tá lotado Gui 50 Suave mano Filma também Tá filmando Aí sim Gusta 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 G-U-S-T-A-H G-U-S-T-A-H H No final É Burga mano Eu faço uns videozinhos De burga Pode ir pra eu ver lá Suave Eu vi você passando ali Mano Tô filmando Eu tô filmando Você é louco mano Assista os seus videos lá As dicas que você dá É da hora É da hora Meu sonho é ter uma street trip Vou pegar no ano que vem Se Deus quiser É uma Tima sensacional É né Mais barato que XJ Olha Olha a Thaís tá abusada agora Tá terralando já Tá terralando já Ela tá no bololô agora Só uma Rapazela vou fazer um takezinho aqui Mostrar como que tá Tá lotado mano Encontro de jipe Olha os caramba Olha o dig Olha o dig Sabe rapa Mais um video Olha esse farol Eu não pensei que We could fall in love Broken from the start Chained to our past We had closed hearts We are breaking free It's just you and me Peace Pai Koti Poli Gel A Tchau, tchau. 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 Tchau.